Ainda um berinjela com laranja sem açúcar? É meu? Não acredito! Desculpa, é o que o professor Tiago pediu primeiro. Não, não, imagina, pode ficar, eu espero o próximo, Cadu. Não, tudo bem, é que eu achei que fosse meu, porque eu nunca ouvi alguém pedindo suco de berinjela com laranja além de mim. Claro. Obrigada, Cadu. É uma combinação rara, acho que só nós dois temos esse gosto exótico assim. É, bem raro mesmo. É, mas e aí, como é que vai o curso de letramecânica? Eu ouvi dizer que tá bombando. Ai, graças a uma aposta que eu ganhei. Bom, mas enfim, graças a você também parte, claro. Por quê? Pô, lembrar de uma conversa que a gente teve, que eu tava super desanimada e você me aconselhou a não desistir. Ah, que nada, Dubá. O curso tá indo bem porque você é boa professora, é boa mecânica. Obrigada. Aliás, falando nisso, eu bem que tava precisando dos seus serviços. Jura? Aí se não for, abuso, é claro. Imagina, abuso nenhum. Adoro o que eu faço. O que que é? Você tem carro? Vou bebendo, hein? Por favor. Tem carro? Não, tem uma... Boa, 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 boa. Vamos, André, vamos, André. Vamos, vamos, vamos. Ué, amor. Tá maluco? Calma, calma, calma. Vamos pro jogo. Não foi nada, não foi nada. Calma. Ô, Peixotão, fala comigo, você manda pro banco. Agora, quando eu tô com as outras pessoas, fala que não foi nada? Ih, tá com mania de perseguição, né, ô paranoico? Qual é, rapaz? Ei, ei, ei. Você faz a foto, ela vai me tirar? Rapaz, pro chuveiro agora, chuveiro agora. Vocês agora pro banco, pro banco. Na próxima discussão, suspensão pros dois, hein? Não vou falar de novo, hein? É muito folgado esse pela saco aí. Pro banco, rapaz. Bola. Ai, ai. Ai, Aurélia, tá doendo. Ih. Não pressiona tanto, não. Ai, a criança, não garim de nada, eu, hein? Aliás, como foi que você se machucou, hein? Foi, jogando bola, é isso. Ah, eu, hein? Bastava tarde a vez, quando você saiu do Giga lá pra aula da Duba. Me diz uma coisa, tem futebol de madrugada? Tem, claro que tem. Tem, né? Os boêmios contra os insônios. Ai, que engraçado. Me conta uma coisa, que time que você joga? Um tempo em cada um. Olha, Aurélia, obrigado pela compressa, mas eu aposto que você tem muitos assuntos a tratar. É verdade, menino. Eu tenho problema pra resolver do curso da Duba. Duba? É. Que problema? Não, sabe o que que é? É que, assim, parece que os meninos estão gostando do curso, sabe? Aí a gente tá tendo vários pedidos de inscrição. E aí, como eles estão gostando, eles resolveram as parágonhas. Isso é excelente. Isso é excelente. Aurélia, pode aceitar todas as matrículas. Adriano, mas é muita gente. Bom, conforme for, nós abriremos outras turmas. Poxa, mas que bacana. Mas a Duba merece. Ela merece tudo. Ô, se merece. Impressionante. Ele que faz a falta e eu que sou expulso. Peraí, eu vou expulso porque empurrou o Jaguar. Marcela? Olha, Marcela, se você veio aqui pra defender... Eu não vim defender ninguém, André. Só queria falar contigo. Você? Você? E aí, E aí, moleque? Beleza? Tudo bem? Beleza. Encontrei quem eu queria. Matheus! Matheus! E aí, quer um salão em casa hoje? Ah, não sei se isso. Tem umas paradas pra fazer. Ah, não. Não aceito não como resposta, Matheus. Vamos, vai. Minha mãe fez uma lasanha. Aquela lasanha que eu sei que você adora. Por favor, vamos. Vamos lá. Claro. Ah, família. Olha, se você também não tiver a fim de conversar, eu... Não, não, Marcela, eu tô sim. Claro que eu tô. Fala aí, o que que é? Ah, André, eu tenho te achado tão nervoso ultimamente. Você tá com algum problema sério? Tá acontecendo alguma coisa? Olha, Marcela, tá sim. Tá acontecendo um monte de coisa. Algumas, acho até que você deveria saber. Eu tô pra se posicionar. Mas antes eu queria que você me respondesse uma coisa. Respondo, claro. Depois de todo aquele esticulacho. Todas aquelas acusações. Por que você ainda se preocupa comigo? Eu? Ah, André, eu só tô... Arrependida? Você sentiu que vacilou comigo, foi? Diz porque se for, eu também tô a fim de esquecer tudo. Não, eu não vim aqui pra isso. Você vim aqui pra quê, Marcela? Essa preocupação toda sua comigo. É por quê? Por quê? Você ainda gosta de mim, não é? Não, eu... Olha, Marcela. Se você não gosta de mim, manda eu parar, vai. Eu? 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 Eu?